Boa tarde, galera. Eu estou com um atleta aqui, Val Santana, e eu queria fazer umas perguntas para ele. Qual foi a sensação dele? Ele já é um atleta de ponta, ele tem um bom pace aí nos 10, né? Maratona, é de Salvador, terra boa, tá? Só que hoje, ele teve uma experiência diferente, que foi fazer uma ultramaratona na cidade de Foz do Iguaçu, próximo das fronteiras do Paraguai com a Argentina. E o nome da ultramaratona foi? Ultras das Três Fronteiras. E aí, fala comigo aí, como é que você está se sentindo? Olha, experiência fantástica. Uma experiência surreal. Eu sou acostumado a correr provas pequenas, e correr uma ultramaratona era um desafio muito grande. E, para mim, foi muito top. Foi surreal. Chegar e começar e terminar uma ultramaratona, para mim, que já pesei 137 quilos, e hoje estou com 72 quilos, e fazer uma prova dessa, você não pode, você não sabe a sensação e a alegria e a emoção que eu tenho de ter completado essa prova. Tá, isso aí. E o percurso? O que é que você achou do percurso, da organização da prova? Olha, percurso duro, mas ultramaratona não pode ser coisa leve. Mas, o percurso foi muito bom, bem organizado. A organização da prova, cara, não teve, olha, para ganhar dessa organização aqui, só a prova do SESC. Porque a organização, a suplementação, os pontos de apoio, as pessoas que estavam nos levando água, gel, top das galáxias. Não ficamos, eu mesmo, para você ter uma ideia, eu me perdi dois quilômetros, mas depois eu voltei, o cara foi me levar a água com moto. Cara, muito top da galáxia. Olha só, e foi nesse cenário aqui atrás, no milharal, né? No milharal. Nós estamos em Foz do Iguaçu, agora é a safra do... Do milhinho e da pipoca. E da pipoca. Então, curtam aí, compartilhem, ano que vem tem mais, tá? E queremos vocês aqui, ó, aqui nesse chão, aqui, ó, ó, aqui, ó, aqui mesmo, aqui, ó, ó, aqui e aqui, ó, beleza? Show de bola. É, meu amigo. É isso aí, ó. Hoje eu passei de maratonista para ser um ultramaratonista. Valeu, galera, tamo junto aí. Um abraço.